E aí, pessoal, uma manhã histórica, aí o Previtor Marcos, e estamos indo pra Campinas. Hoje você vê essa igreja bonita aí, né, maravilhosa, mas foi hoje que a gente sai daqui, ó. Hoje lá não tem nada, nada, tem salão, não tem nada, não tem nem povo. A gente tá indo, né, e estamos registrando aqui esse momento que depois vai passar na festa da igreja. Olha, aniversário da igreja aí, estamos passando aí, ó. Nós vamos falar, hein. É, viu? Tá certo? Vamos com a gente aí. Descubrindo Campinas. Que Jesus te ama tanto e não vai deixar você rair no chão. Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar, vencer a luta, ir em frente, sem ter medo de chegar. Cerrar o punho, pisar firme, decidir o que vai ganhar. Saltar muralhas e vencer, com a firmeza no olhar. Dizeram sim quando for não, dormir no meio do sofrer. Escrever um livro na prisão, pôr os gigantes pra correr. Fazer enfeite com as armas do inimigo e vencer. Há uma esperança em Jesus, se você decidir vencer. Há uma esperança. Aprendi que vencer na vida... 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 Obrigado.